Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, depois de ouvir PS, PSD e CDS percebe-se porquê que a estratégia é substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. PS, PSD e CDS têm a mesma estratégia. É despedir fácil e barato, é precarização total das relações de trabalho e é cortar no subsídio o desemprego. Não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade. E os senhores sabem no bem, e sabem no bem, mas também o sabem os jovens trabalhadores que se encontram nesta situação, que a efetivação nas empresas onde ocupam posto de trabalho permanente só foi possível com a sua luta, tendo ao seu lado a CGTP e Interjovem. Sabem isso. E sabem também que este programa de agressão e submissão da Troika, subscrito pela Troika aqui do Parlamento, PS, PSD e CDS, só agravará estes problemas. E, portanto, também a luta que conquistou direitos vai ser fundamental agora para defender esses mesmos direitos. E o senhor deputado do PSD disse que não vinha à luta no dia 1 de outubro. Não venha, faz mal, mas muitos milhares de trabalhadores, muitos milhares de jovens trabalhadores virão para a rua exigir o direito a uma vida melhor. E o PCP lá estará ao seu lado. Obrigada, senhora presidenta.